Olá pessoal, boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem nesse período difícil, né, que a gente está vivendo agora. Antes de iniciar a nossa live, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes pelo interesse em estar aqui conosco. Gostaria de agradecer ao doutor Arthur Tomazetto por ter aceitado o nosso convite, pela disponibilidade, né, tirar um tempinho para estar aqui conosco. O meu nome é Thalita, eu sou membro do Científico do Galói, que é o grupo de estudos e extensão em entomologia e carologia professor Domingos Galo. O grupo, ele está sobre coordenação do professor Pedro Yamamoto, e ele engloba alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado do programa de pós-graduação em entomologia e carologia da Exalc. Há uns dois meses, o Fundecitrus, ele registrou para esse período, em todo o cinturão citrícola, o maior aumento populacional do psilídeo diaforinacitri, que ele é vetor de bactérias que é associado ao guine do citrus, que é considerado atualmente como a doença mais destrutiva, acarretando em perdas enormes e irrecuperáveis ao setor citrícola mundial. Então, o doutor Arthur, ele vai falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse sistema de alerta que foi emitido pelo Fundecitrus, vai falar sobre o manejo do guine com ênfase em controle externo, e vai falar também sobre os fatores de dispersão desse psilídeo. A palestra, ela é intitulada a importância da ciência no sucesso ao combate da doença mais devastadora da citricultura mundial. Doutor Fernando Arthur Tomazetto, ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, mestrado e doutorado pela Exalc, também atuando no laboratório de insetos vetores de fitopatógenos, pós-doc pelo Fundecitrus, e atualmente é engenheiro agrônomo pelo Fundecitrus, responsável pelas regiões de Franca, Limeira e Casa Branca. Agradecemos a sua disponibilidade, Arthur, em nome do grupo. Aproveitem, pessoal, a palestra, acredito que será muito enriquecedor, é um assunto de extrema importância. As perguntas vocês podem enviar no chat ao longo da apresentação, e ao final nós passaremos ao Arthur. Passar a palavra agora ao Arthur, tudo certo? Ok, tá ali, tudo certo, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite, eu tenho muito aí a agradecer a Exalc, o Departamento de Entomologia e Acrologia, professor Pedro, todos os professores aí da Entomologia, professor João Lopes, passei praticamente uma vida inteira aí na Exalc, né, foram 10 anos, de 2006 a 2016, quando surgiu a oportunidade aí de participar aí dessa live, para mim, eu nem pensei duas vezes em participar, porque foi muito importante para mim, principalmente para a minha formação profissional e pessoal, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, e vou colocar a apresentação, tá? Bom, então, o título da minha palestra é a importância da ciência, né, no sucesso ao combate da doença mais devastadora da extricultura mundial, né? Essa doença, então, ela é de grande importância, como a Thalita já disse, essa doença, ela causa muito impacto econômico, é extremamente importante e muito difícil de ser manejada, né? Regiões, então, são, tem bastante dificuldade de manejar essa doença, e graças à ciência que hoje a gente está conseguindo ter alguns cases de sucesso, alguns resultados de sucesso aí no manejo dessa doença, tá? E, bom, essa doença, basicamente, ela surgiu, deixa eu só colocar o pointer aqui, pronto. Então, essa doença, ela surgiu na Ásia, tá? Na Índia, mais especificamente, os primeiros relatos, então, foram na Índia, posteriormente na China, e depois foi se espalhando aí pelo Oriente Médio, passando pela, pela África, e ela entrou, assim, tornou-se muito importante a partir do momento aí que ela chegou no Brasil e nos Estados Unidos, né? No Brasil, a doença chegou no ano de 2004, na região central do estado de São Paulo, mais especificamente aí nos municípios de Matão, em Porto Ferreira, e em 2000, um ano depois, em 2005, ela chegou na Flórida, e é aí o principal concorrente do Brasil, né? Na produção de laranjas, e se espalhou, né? Se espalhou pela América do Sul, pela América Central, nos Estados Unidos aí chegou ao Texas, chegou ao Texas, chegou à Califórnia, e tá se espalhando, vamos dizer assim, como se fosse uma pandemia, né? E na Europa, ainda, nós não temos registro da doença, mas nós temos registro de um dos vetores, né, que tá associado à doença, que é o triose eritre, é um outro psilídeo, esse psilídeo, ele não tá no Brasil ainda, tá? E ele, então, ele tá restrito em Portugal e na Espanha, mas a doença ainda, a bactéria ainda não chegou nesses locais. A doença, ela é associada aí a três estirpes de bactérias, né? Então, a estirpe asiática, a estirpe africana e a estirpe americana. A americana é localizada, os registros delas estão única e exclusivamente aí no Brasil, a africana está restrita ao continente africano, e a asiática é a mais distribuída em todo, em todo o mundo, e é a que tá, hoje em dia, predominante aí nas Américas também, tá? Para vocês terem uma ideia, a Flórida, até alguns anos atrás, produzia coisas de 288 milhões de caixas, de 288 milhões de caixas, e hoje em dia eles produzem ao redor de 60 milhões de caixas, principalmente devido a essa doença, tá? E o Brasil, ano passado, nós fechamos uma safra com ao redor de 380 milhões aí de caixas de laranja, tá? Então, essa doença é extremamente importante, ela acarreta perdas de produção, os frutos caem, os frutos ficam pequenos, reduzidos, ácidos, com pouca, com pouco suco, então há uma queda de qualidade, árvores que durariam aí 30 anos, chegam a durar 10, 15, 15 anos, árvores novas, né? Plantas novas nem chegam a produzir, uma planta mais velha, assim, com 3 a 4 anos aí após a infecção, a produção cai ao redor de 70%, né? Então, isso acarreta, aumenta nos custos de produção, está reduzindo algumas áreas de cultivo, e o principal, assim, problema que a gente fala relacionado ao greening, é que o greening causa um problema social, tá? Por quê? Porque a citricultura, ela, a colheita dela é toda feita de forma manual, então, emprega muita gente, e a doença, a doença, a citricultura, ela é responsável aí pela geração de 200 mil empregos diretos e indiretos aí no setor, e só para vocês terem uma ideia, no ano passado, a citricultura foi responsável por 26% de todas as vagas de emprego geradas no estado de São Paulo, então, assim, a cadeia é extremamente importante, e você tem uma doença que causa aí, né, faz com que os produtores saiam, né, saiam dessa, desse cultivo, acaba gerando, então, um grande problema social também, porque acaba gerando desemprego e redução do poder aquisitivo. Aqui, ontem foi apresentado, tá, o nosso levantamento de doenças, e, para vocês terem uma ideia, nós estamos com 20% de incidência, que é o resultado do nosso último levantamento, tá, isso significa dizer que de cada 10 plantas, duas contém a doença, tá, e esse valor representa aí, mais ou menos, 41 milhões de árvores cítricas com a doença, tá, de acordo com os dados aí da coordenadoria de defesa agropecuária, de 2005 a 2019, a doença foi responsável pela erradicação de aproximadamente 55 milhões de árvores, tá, e o que dá para perceber nesse gráfico é que existiu um aumento, né, muito expressivo de 2008 até 2015, e aí, posteriormente a isso, nós tivemos uma tendência de estabilização, principalmente porque nós estávamos, então, conhecendo a doença, a ciência doença estava auxiliando no manejo dessa doença, então, a partir desse momento, né, do 17% aqui, existe, nós conseguimos segurar, então, aquele crescimento tão expressivo da doença, tá. E, obviamente, que existem, a doença não é igual, né, a incidência da doença não é distribuída igualmente em todo o estado de São Paulo, tá. Essa doença, existem regiões no estado de São Paulo que apresentam aí condições adequadas para o desenvolvimento do psilídeo e para o desenvolvimento da bactéria, tá. Então, a região central do estado de São Paulo é onde você tem as maiores incidências da doença, tá, e conforme você vai para os extremos, tanto para o norte, onde você tem temperaturas elevadas, o que desfavorece a bactéria, quanto para o sul, quando você tem temperaturas mais amenas, que favorecem a bactéria, porém, você tem menos ciclos do psilídeo, então, essas regiões você tem menores incidências. Outro fator agravante também, principalmente para as regiões que eu sou responsável, né, principalmente para Limeira e Porto Ferreira, é que existem diversas pequenas propriedades, o que torna o manejo muito mais difícil e complexo de ser realizado. E a doença, ela tem uma característica que os insetos sempre entram pelas bordas, né, dos pomares, e os primeiros 100 metros das propriedades sempre são os mais atacados pela doença. Então, se você tem áreas pequenas, a propriedade acaba sendo uma borda inteira, e isso acaba auxiliando aí no aumento da incidência. E para você manejar esse tipo de doença, né, não é uma doença, vamos dizer assim, não é um problema associado a uma praga, tá, é um problema associado a um vetor, o que torna a doença um pouco mais complexa, né, quando você tem uma praga, você trabalha com níveis de controle, dependendo do nível que você tem da praga dentro do seu pomarco, da sua plantação, você consegue não, você não, às vezes não atinge o nível de dano econômico, né, então você não precisa entrar com táticas de controle. Agora, para uma doença associada a um vetor, um inseto que esteja carregando a bactéria, que se alimentar de 200, 300, 400 plantas, ele pode transmitir para grande parte dessas plantas, o que torna o manejo um pouco difícil, tá. E para você manejar esse tipo de de doença, é extremamente dependente aí que você tenha o conhecimento, né, é extremamente dependente da ciência, né, então você depende de conhecimento desse patossistema, tá. Então, você tem que saber quais são as plantas que vão ser atacadas, quais espécies, quantos vetores nós temos, se eles estão presentes aqui, quais são os agentes causais, se existe mais de uma espécie, se existem hospedeiros alternativos e assim por diante, como que acontece o processo de transmissão, então, ninfas são mais eficientes, o inseto transmite pela toda vida, todo tempo demora a partir do momento que ele adquirir, para ele transmitir essa, essa bactéria, no nosso caso aqui, e também é importante se conhecer o ciclo, né, como é que acontece as disseminações desse patógeno, tá, se é a longas distâncias, se acontece mais dentro da propriedade, enfim, então é necessário, as pesquisas básicas são extremamente importantes para o sucesso no manejo dessas doenças. E aqui para vocês terem uma ideia de como é que é, então, o ciclo da doença, tá, então nós temos o psilídeo, né, o diaforina citri, esse psilídeo, ele entra em contato com uma planta doente, e no processo de alimentação ele adquire a bactéria associada ao grime, e ninfas são mais eficientes nesse processo de aquisição, a gente já sabe pela pesquisa, a partir do momento que ele adquire, então, essa bactéria, a bactéria tende a circular dentro do corpo do inseto, vai se multiplicar dentro do corpo do inseto, vai chegar na glândula salivar do inseto, daí ele torne apto a transmitir ou a inocular para novas plantas, tá, e esse processo, esse tempo de circulação da bactéria dentro do corpo demora ao redor de 16 a 17 dias, tudo isso a pesquisa nos mostrou, tá, e o inseto, a partir de 15 minutos de alimentação numa planta fonte, ele já consegue adquirir a bactéria. A partir do momento que ele se torna apto, ele vai decolar da planta doente, né, e vai se deslocar até uma planta sadia, e esse processo da dispersão e migração, extremamente importante conhecer como ele ocorre também. Ele vai pousar numa planta de sadia, né, uma planta de laranja, vai inocular essa bactéria, a bactéria vai se desenvolver, e após mais ou menos seis a oito meses, vão aparecer os primeiros sintomas da doença. E uma característica interessante dessa doença é que o período de latência é diferente do período de incubação. Então, a planta torna-se apta, né, o inseto consegue adquirir a bactéria antes dela expressar os sintomas do gringo. E, obviamente, eu participei de muitos trabalhos com dispersão e migração, que é exatamente você entender o ciclo da relação espatógena-hospedeira e como é que é a disseminação dessa doença, tá? E como eu já comentei anteriormente, um dos grandes problemas da doença é um produtor que faz o manejo corretamente, né, faz todas as medidas recomendadas, e ele tem diversos vizinhos ou diversas áreas onde tem, são fontes de psilídeo, e mesmo que ele faça tudo corretamente, ele ainda vai ter incidência de gringo devido à chegada desses psilídeos de fora, tá? E isso dá para observar bem nessa figura, é uma figura de plantas erradicadas, né, dá para você ver, essas falhas são de plantas erradicadas devido ao gringo, tá? Então, o inseto tende a chegar sempre na borda da propriedade, e ele vai estar sempre, a maioria deles vão estar sempre dentro dos primeiros 100 metros. Então, pequenas propriedades sempre vão ser muito mais afetadas pelo gringo, tá? E com relação à distância de voo, a deslocamento do psilídeo, a gente sabe, na literatura, né, esse inseto, ele se movimenta ali de 60 a 100 metros, é um voo, são voos curtos e repetitivos, são voos que são muito influenciados pela condição da planta hospedeira, e alguns estudos também já começaram a mostrar que, em 2015, que o inseto se movimenta aí ao redor de 2 quilômetros, outros colocaram o inseto numa flight meal, que é uma estrutura em que você consegue medir, o inseto fica girando nessa estrutura, e você consegue verificar, então, a distância de voo dele. Os mesmos estudos compararam machos e fêmeas e mostraram que o inseto se desloca aí próximo a 1 quilômetro, 1 quilômetro e meio. Um outro trabalho também mostrou aí que o inseto ficava 3 horas se deslocando, né, então, que dá ao redor de 2 quilômetros e meio. E trabalhos de epidemiologia, né, análise espacial de plantas doentes, dependência de plantas doentes, também mostraram aí que a diferença entre essas plantas ocorre aí entre 3 quilômetros e meio, uma média de 1,6 quilômetro. Então, todos esses dados gerados pela ciência aqui auxiliaram a gente a entender o quanto que uma fazenda estaria segura se ela estivesse isolada, e o quanto que ela teria que estar isolada de determinadas fontes do obsilídeo, de quanto que é a distância que você tem que pensar num raio ao redor dessa propriedade, para que você deva atuar, para tentar eliminar essas fontes, para evitar que esses insetos estejam vindo de fora, tá? E um outro trabalho muito interessante também, desenvolvido pelo Renato Bassanese, né, pesquisador do Fundecitrus, mostra a grande importância do manejo regional dessa doença, tá? Esse gráfico vocês podem observar, por exemplo, se uma pessoa, né, se um produtor, ele não realiza nenhum manejo dentro da sua propriedade, nem os seus vizinhos realizam nada. Então, você tem aí, com 3, 4 anos, você já tem quase 80% de incidência de doença. E se você fizer apenas o seu dever de casa, e estiver rodeado de vizinhos, e ninguém fizer a sua parte, olha o quanto acontece o aumento da incidência também, muito parecido com aquele que não faz nada. Agora, se você está numa região que todo mundo faz, e você não faz nada, você não faz nada de controle, olha a evolução da doença, ela demora muito mais para acontecer, e é muito semelhante a, por exemplo, um local em que o produtor faz o seu dever de casa, e todos os seus vizinhos também fazem. Então, isso mostra a grande importância de você ter um manejo regionalizado, um manejo de todos os produtos em conjunto, formação de parcerias, e esse trabalho foi um start aí para a gente desenvolver o nosso, auxiliou, né, o nosso alerta fitossanitário, tá. O alerta fitossanitário, basicamente, é uma ferramenta, né, criada pelo Fundecitrus, em que nós inserimos ao redor de 30 mil armadilhas, a cada quinzena nesse sistema, esse alerta é feito em parceria com os produtores, eu, o Fundecitrus, então os produtores também inserem dados de armadilhas em estágios vegetativos, e isso permite a gente monitorar a população do psilídeo, fazer análises, né, de como é que estão as flutuações populacionais, os resultados de ações que nós estamos fazendo, ações externas, e agora ele foi até aprimorado com o apoio da Embrapa, né, em que a gente, agora, nós temos os mapas de riscos, né, nesse alerta, o produtor consegue acessar, e você consegue observar o quanto a sua região está em, qual é o risco da sua região, em relação ao histórico da própria região, em relação ao histórico do alerta, né, propriamente do alerta. Por exemplo, aqui, ó, essa região é a região de Casabranca, tá, a região de Casabranca, na segunda quinzena de julho, está em risco extremo, então a população está elevada, então, com esses mapas em mãos, a gente, esses mapas auxiliam a gente na tomada de decisão para lançar um alerta fitossanitário, para que todos os produtores façam aí, dentro daquela região, façam um controle coordenado. O alerta também auxilia o produtor a observar como é que estão as capturas, né, os históricos de captura, e ele também consegue observar no mapa como estão as capturas ao redor, na sua fazenda, né, então as armadilhas são colocadas na borda da fazenda, e você consegue observar pelas cores, onde, quais os locais onde você teve maiores capturas, e isso ajuda você a saber quando a população está aumentando, quais os locais, e te ajuda também a direcionar, né, provavelmente, se você está capturando um local igual a essa armadilha aqui, 6, provavelmente deve ter alguma fonte próxima aqui, então, que deve ter psilídeo, então ajuda a direcionar os produtores nas ações externas. Aqui nós temos um gráfico da flutuação populacional do psilídeo, né, então nós temos aí os anos, né, de 2015 a 2020, aqui são os meses, né, e essa parte de cima são áreas que não fazem o controle, e a parte de baixo são áreas que fazem o controle. O que chama atenção nesse gráfico é que é possível observar que a população do psilídeo, ela é, existe picos populacionais em determinadas épocas do ano, é bem característico esse pico populacional. Esse pico geralmente acontece sempre final do inverno, primavera, onde tem condições adequadas aí para o desenvolvimento do psilídeo, né, então as plantas passam a brotar com o início das chuvas, e o inseto, então, passa aí a se deslocar, a realizar posturas e a população cresce, tá. Obviamente que essa, esse aumento populacional, ele é muito governado, então, pelas condições da planta de laranja, né, da planta de limão, de citros, e pelas condições também que governam o crescimento do psilídeo. Então nós sabemos, por exemplo, que a temperatura pode influenciar no voo do psilídeo, ou existe uma temperatura ótima para o desenvolvimento do psilídeo, condições de baixa umidade aumentam a probabilidade de decolagem do psilídeo, épocas em que você tem amplitude térmica elevada, o inseto tende a se deslocar também, tá. Então, aqui, só para mostrar para vocês, esse gráfico a gente mostrou no minuto da estricultura, né, que a gente falou do aumento populacional em junho, então aqui nós temos uma média histórica do alerta, né, de 2015 a 2019, e dá para a gente observar um aumento aqui em agosto, setembro, outubro, né, bem característico, e esse ano de 2020 já começou elevado, e em junho, que é uma época que, geralmente, maio e junho, você tem baixas populações, que o pessoal fica, assim, um pouco mais tranquilo, esse ano foi totalmente diferente, né, nós tivemos aí um aumento superior aí a 120%, né, comparando com a média histórica, e um aumento superior a 150%, comparando com 2019. E o que que pode ter acontecido, né, como eu comentei, são diversos fatores que interagem aí, tanto da planta, quanto do psilídeo, tá. Eu peguei alguns dados, né, da Somar Meteorologia, de 61 municípios do Cinturão-Citrícola, né, que compreende São Paulo, Triângulo Mineiro, o que que chama atenção em 2020, em comparação com os últimos três anos, tá. Então, nós temos aqui, por exemplo, precipitação, tá. O que que aconteceu? Em março, geralmente, chove bastante, esse ano, a chuva foi menor do que os últimos três anos, e aí, a estiagem começou um pouco antes. E outra característica, bem interessante, foi que, em junho, choveu mais do que os últimos três anos, também. Então, basicamente, o período de estiagem, que era para começar ali, para abril, maio, ele puxou para março, e a chuva também, deu uma chuva forte em junho, né, que estimulou as brotações das plantas, tá. Então, isso pode ajudar a explicar esse aumento populacional fora de época. A mesma coisa, nesse gráfico de baixo, se vocês pegarem a amplitude térmica, em março, abril e maio, as amplitudes térmicas foram muito superiores aí aos três últimos anos, né. E a gente sabe, alguns trabalhos que eu fiz durante a minha tese de doutorado, a gente sabe que o inseto, ele tende a se deslocar, sair mais da planta, em períodos mais duas horas, quatro horas da tarde. E a gente viu que, em horários que você tem baixa umidade, e a alta amplitude térmica, o inseto tende aí a se deslocar, a sair das plantas, tá. E a gente sabe, então, que quando você tem alta amplitude térmica, a umidade está baixa também, tá. Então, são condições aí que vão todas governando aí o comportamento do inseto e o comportamento da planta. Por quê? A gente sabe também, tem alguns trabalhos que falam, que quando você tem altas amplitudes térmicas, as plantas de cítrus tornam-se estimuladas aí a produzir brotações, tá. Então, brotações, num período fora de época, estimulou o crescimento do oxilídeo. Então, isso pode ajudar a explicar o que aconteceu esse ano, que foi diferente dos últimos, pelo menos, dos últimos três anos, tá. A gente está fazendo um trabalho em parceria aí com a Universidade da Califórnia, de Riverside, em parceria aí com a Exalc também, ao professor João Lopes, né, o Fundecis, o Marcelo Miranda, pesquisador do Fundecitrus, o Fernando Zorzenon também, que foi, inclusive, aluno do Master Citrus ou Fundecitrus, esse aí foi um trabalho dele, então. E a gente está desenvolvendo esse trabalho, estamos já para submeter esse trabalho, e o interessante, o diferencial desse trabalho, foi que a gente pegou uma quantidade muito grande de informação. Então, nós pegamos armadilhas de quatro anos e eram trocadas, eram avaliadas semanalmente, de 2014 a 2018, de nove fazenas que faziam manejo rigoroso, de nove fazenas de diferentes regiões do estado de São Paulo, tá. Então, assim, a quantidade de dados foi muito grande, indica que esse trabalho é muito robusto, né, para a gente conseguir entender o que está acontecendo com a população do psilídeo, tá. E aí, além da população do psilídeo, nós pegamos informações climáticas, temperatura, umidade, chuva, amplitude térmica, brotações, então nós fizemos um apanhado geral em parceria com o pesquisador, né, de Riverside, e a gente fez uma análise de modelagem, que a gente conseguiu para verificar quais fatores que realmente influenciam, né, no comportamento do psilídeo de voo, né, para chegar nas propriedades. O primeiro resultado que a gente teve foi muito claro que a época daí do segundo semestre, né, de julho a novembro, fim de inverno, durante a primavera, aí, você tem picos populacionais, tanto para psilídeos por armadilha, quanto para proporção de armadilhas com captura, tá. E o que chamou, assim, o principal fator, assim, que a gente encontrou responsável aí pelas capturas, foi que, foi a umidade, tá. Então, aqui são os dados no caso de umidade. Conforme você tem quedas na umidade, essas quedas da umidade estão relacionadas com aumentos populacionais do psilídeo. E, de novo, como eu disse anteriormente, quando você tem queda na umidade, você tem maior amplitude térmica, provavelmente, depois, vão vir uma chuva, né, a planta vai brotar, e o psilídeo, provavelmente, consegue perceber essa mudança climática, que vai gerar a brotação, que é o que ele quer para fazer, para se alimentar e fazer a oviposição. Então, provavelmente, ele consegue perceber essa mudança climática para que ele comece, daí, o processo de deslocamento, o processo de dispersão e migração para novas plantas-fonte. E, disso tudo, né, toda a pesquisa, aqueles trabalhos de dispersão do psilídeo, né, ajudou a gente, então, a estabelecer um projeto em que, para a gente fazer o controle externo. Então, basicamente, esse trabalho pega uma propriedade, né, um produtor parceiro, sempre em parceria com o produtor, né, e a gente faz um raio de cinco quilômetros ao redor da propriedade, que é aí um raio, como dizer assim, um raio de segurança, e aí é visitado casa por casa, sítio, chácara, pasto, enfim, casas, cidade, para conscientizar a população e oferecer uma moeda de troca. Então, a gente oferece, obviamente, conscientiza sobre a importância da estricultura e da doença, e a gente oferece uma moeda de troca que é uma muda de outra frutífera que não vai ser, não vai ser uma fonte do psilídeo. Então, esse trabalho já está sendo feito desde 2018, nós já percorremos um milhão e quatrocentos mil hectares, então é bastante coisa, e aí a gente, essas são as áreas de proteção distribuídas em todo o estado de São Paulo, tá? Áreas em verde são áreas que nós já terminamos, áreas em amarelo são áreas que nós estamos atuando ainda, e áreas em vermelho são áreas que ainda nós vamos fazer o trabalho, tá? E para vocês terem uma ideia do que o trabalho já resultou, tá? Foram 12.700 propriedades visitadas, 500 mil plantas em pomares abandonados, tudo a gente roda em todas as áreas, inclusive em áreas comerciais, muitas vezes que estão abandonadas, a gente auxilia na erradicação, obviamente, em parceria com os produtores, foram erradicadas 824 mil plantas em quintares, com uma eficiência de 93%, o que dá aí um milhão e trezentas mil plantas eliminadas em todo esse trabalho que iniciou em 2018. O Fundecitos desenvolveu um aplicativo, né, que é o Cisegue, ele auxilia em toda a gestão desse trabalho, então ele marca os pontos visitados, ele registra tudo o que foi erradicado, quantidade de plantas, quantos ficaram, e permite, então, gerar mapas para que o produtor possa fazer um repasse nas áreas que estão sendo feitas, já foram feitas, e para que ele possa, então, passar novamente no local onde foi visitado, para que continue conscientizando e tente a negociação para fazer a troca dessas plantas. Isso já gerou resultados, tá, graças ao alerta, nós temos os dados de captura do psilídeo, então aqui, nós temos três fazendas que fizeram as ações externas, né, que já terminaram essas ações externas, eliminaram a maioria das plantas ao redor da, dentro do raio de cinco quilômetros, e aqui nós temos, então, essa linha escura, né, contínua, são os dados de psilídeo por armadilha, né, isso para 2017 e para 2018. O trabalho começou em 2018. Se vocês observarem, onde está o pico populacional, geralmente acontece agosto, setembro, outubro. Se vocês olharem em 2018, após as ações externas, esse pico já não é mais característico. Essa linha aqui é o número de plantas erradicadas ao redor das propriedades, tá, então, existe uma correlação negativa e significativa, quando você fala, conforme você fala, quanto mais vocês, quanto mais são erradicadas plantas ao redor da propriedade, existe uma tendência de redução nas capturas do psilídeo. Esses gráficos ao lado, ao lado, são referentes às mesmas fazendas, tá, e, por exemplo, você tem uma fazenda que fez ação externa e está localizada na região de Casa Branca. E aí, então, você tem diversas armadilhas dentro da região, tá, e a região é enorme. Então, aí a gente comparou as capturas na região versus as capturas nas fazendas que fizeram as ações externas. A gente pode observar que em 2017, antes das ações externas, aumentos na região eram correspondidos com aumentos nas fazendas. em 2018, após as ações externas, aumentos na região não eram mais correspondidos a aumentos nas fazendas. E isso gerou efeitos também no greening, tá, então, já temos três resultados positivos de fazendas que já mostraram redução na incidência de greening. E, geralmente, essas fazendas que estão mostrando redução de incidência de greening e de psilídeo são fazendas em que já existem grupos de produtores já formados, acho que o grande segredo, né, hoje em dia para o manejo da doença é você ter grupos formados de produtores, os produtores ganham força, estão sempre manejando de forma conjunta e conseguem, aí, ratear todos os custos, né, para realizar esse trabalho, tá. Esses dados aqui, a mesma coisa do que os dados de psilídeo, então, nós temos os trimestres, né, de 2017, 2018 e 2019, as bolinhas são as incidências de greening, e existe uma tendência de queda com o passar do tempo, e existe também uma correlação negativa da incidência de greening com as plantas erradicadas devido às ações externas, tá. Então, basicamente, assim, a pesquisa é fundamental, a ciência é fundamental, as pesquisas básicas são fundamentais e auxiliam a gente aí no manejo dessa doença. E, basicamente, então, envolvem as ações internas, né, como monitoramento do psilídeo, participação do alerta sintossanitário, utilização do controle químico, com detalhe, as pesquisas auxiliaram na redução do volume de cauda, então, a quantidade de produto aplicado por hectare é muito menor do que em outras regiões, apesar da frequência ser elevada, a quantidade de produto por hectare, graças à pesquisa, foi reduzida, e existem também, o produtor tem que pensar em ações externas, então, visita, conscientização, conscientização de escolas, prefeituras, parcerias, pré-erradicação dessas plantas, uverização, em caso de não sucesso, ou com utilização, muitas vezes, até de produtos biológicos, liberação de tamarixa radiata, que é o agente de controle biológico do psilídeo, e também existem trabalhos com medidas mais sustentáveis, inclusive, eu participei durante o meu pós-doc de trabalhos relacionados ao plantio isca de murta e também ao caolin processado, que é um produto que você aplica e ele interfere, então, na seleção hospedeira do psilídeo, o psilídeo não consegue encontrar a planta de laranja. Ambos as técnicas mostraram-se muito promissoras, e no futuro próximo, até o caolin, já está mais adiantado, inclusive, mas no futuro próximo essas tecnologias vão ser uma realidade bem comum. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, qualquer dúvida aí, a gente vai conversando, tá? Deixa eu tentar sair aqui agora. Ok. Parabéns pela sua apresentação, Arthur, muito bom, como sempre, por todos os trabalhos desenvolvidos, né, certamente é necessário um trabalho conjunto para combater o green, né, e certamente esse monitoramento e esses estudos de controle do inseto vetor por meio do manejo integrado de pragas é a maneira mais eficiente para conter a transmissão e a disseminação desse patógeno que está associado a essa doença aí, que está deixando os circulatores de cabelo em pé. É nítido que você tem uma experiência muito vasta, um conhecimento de campo muito bom. Parabéns pela apresentação e obrigada pela contribuição. Vamos para as perguntas agora. Eu vou lendo as perguntas que estão aparecendo e eu... tranquilo, vamos lá. A primeira pergunta do Euclides Vila Nova. Qual a implicação epidemiológica do aumento da incidência da doença? Bom, o aumento da incidência da doença com relação aí ao levantamento de green, né, assim, nós temos que acender o alerta, obviamente, foi até o que o Juliano falou ontem na live do Fundecitrus, mas nós temos casos em que, de sucesso, né, então, mesmo com o aumento da incidência, né, dos últimos três anos, nós ainda temos casos de sucesso, casos de redução, inclusive, a região de Matão e a região de Duartina, onde nós temos as parcerias já estabelecidas, as ações externas já concretizadas, está existindo uma tendência de redução da incidência de green. Então, assim, o segredo é esse, o segredo é trabalhar em conjunto, é formação de parcerias, e essa implicação é, obviamente, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar para continuar a formação desses grupos, e nós já temos resultados de sucesso, né, então, o segredo é esse, não tem nem o que falar. Ok. A pergunta do Pedro, Takau e Amamoto. qual será a consequência dessa maior população nesse período na incidência da doença para o próximo ano? É, a consequência nós ainda não sabemos, mas pode gerar aumentos na incidência, com certeza, pegou muita gente, assim, desprevenida, né, mas ainda nós não sabemos, né, então, assim, o que a gente está recomendando é intensificar as táticas de manejo, é intensificar essa formação de parcerias para que a gente consiga vencer aí, né, esse aumento populacional, que provavelmente pode gerar aumentos na incidência, principalmente nas regiões que a incidência já é elevada, né. Euclides Vila Nova pergunta, como o aumento do conhecimento epidemiológico tem auxiliado no manejo do HLB no Brasil, traçando um paralelo com o conhecimento inicial? É, é muito do que eu falei, né, você observa no crescimento, aquele crescimento muito grande na incidência da doença nos primeiros anos, né, e depois que a gente começou a conhecer melhor todo o processo, todo o conhecimento da epidemiologia da doença, nós conseguimos frear um pouco aquele crescimento e mantivemos aí praticamente estável ou com um crescimento não tão elevado igual era anteriormente, né. Só para traçar um paralelo, né, do que eu falei da, por exemplo, da Flórida, né, que hoje tem uma incidência elevadíssima, né, superior a 90%, o Brasil sempre trabalhou com a questão de eliminação de fontes de inóculo, proteção, da planta, né, para que o seto, enfim, medidas de prevenção, né, e a Flórida sempre tentou achar alguma forma de, uma forma curativa, alguma coisa, algum produto milagroso, e deu no que deu, né, a incidência aumentou muito, e hoje nós estamos, assim, aumentando, mas conseguimos, conseguindo segurar esse avanço tão expressivo da doença. então, isso tudo se deve ao conhecimento epidemiológico, as, enfim, aos trabalhos do Bovê, que foi uma referência aí nessa área de epidemiologia, enfim, todos os, o trabalho que a gente fez, trabalhos básicos ali, desde o início da doença, com o carro-chefe do Fundecitrus, e é graças a isso que eu acho que a gente tem, está conseguindo ter casos de sucesso, né? Fernanda Esteca pergunta, a Fundecitrus monitora o psilídeo apenas em plantas de citrus ou também em áreas que possuem murta? A gente faz monitoramento apenas em plantas de citrus, porque a gente tem que identificar, o alerta precisa, nós temos que identificar os estágios vegetativos, né? Então, os estágios vegetativos da murta são diferentes dos estágios vegetativos de citrus, então a gente faz, assim, vamos dizer, 98%, praticamente quase 100% só em citrus, tá? Fernando Sanueza Salas pergunta, entre os problemas que influenciam nas fontes de HLB, podemos destacar as plântulas novas que são trocadas, porém, ainda que infectadas não apresentam sintomas. pessoas. Posso colocá-las no canto? Então, até conheço o Fernando, satisfação aí a pergunta dele, não sei se ele está se referindo aí ao controle externo, mas algo que se ele estivesse referindo aí ao controle externo, todas as mudas que são doadas, né, a gente arruma mudas que não são hospedeiras, não são limão, não são laranja, para que a gente não faça essa introdução aí de, né, que a gente continue, enfim, arrumando plantas, continuando a plantação, né, dessas mudas. As plantas novas realmente são um problema, as plantas novas vegetam muito, né, e as inoculações, né, a eficiência de transmissão é maior em brotações, então, quando você tem brotações muito constantes, a chance de você inocular a bactéria é muito maior, então, assim, as recomendações de manejo são que, quando você tem plantas novas, é você utilizar esses 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 estêmicos, mais pulverizações de esses 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 de contato, e daí você, um dos grandes problemas, conforme você cresce, conforme as brotações crescem, elas ficam desprotegidas, e aí o esses 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 cobriria essa falha, né, das pulverizações realizadas terrestrimente, né, ou de produtos de contato, né. Maria Cristina Canale pergunta, queria saber quais foram as espécies frutíferas que vocês ofereceram para a troca das plantas? Olha, depende muito, Maria Cristina também conheço, parceira do laboratório, satisfação também ter uma pergunta dela, depende muito da negociação, então, tem casos em que a gente doa goiaba, acerola, e tem casos em que a pessoa só aceita a troca se a gente comprar uma orquídea, se a gente comprar uma ornamental específica, um abacate, enfim, enxertado, um abacate diferente, enfim, todas as frutíferas, assim, depende muito do que a pessoa pede na negociação, tá, então, existe listas e listas de mudas, e geralmente a gente já acerta isso com o produtor parceiro, né, e para que a gente negocie mais ou menos essas listas, mas existem casos em que a pessoa não aceita, não aceita, e só aceita com aquela espécie, com aquela quantidade, e dependendo da, né, da situação, a gente com certeza viabiliza, porque o efeito, né, que você tem dessa redução para a fazenda é muito grande, e o custo associado aos outros, né, aos outros trabalhos dentro da fazenda, o custo da ação externa ele é muito pequeno perto dos outros custos que tem dentro da fazenda, chega a ser ao redor de 1%. Tiago Salles pergunta, Arthur, nesses últimos anos houve algum avanço em termos de procedimentos de amostragem do psilídeo, localização de armadilhas, tempo em campo, etc? Vamos lá, eu tenho que falar para todo mundo agora, o Tiago também é um parceirão, conheço muito ele, grande parceiro de laboratório, e uma satisfação também ter uma pergunta dele. O que avançou em relação ao monitoramento foi que o Fundecitrus desenvolveu, né, encontrou, depois de anos de trabalho, nós encontramos, identificamos aí o feromônio, né, do psilídeo, e o avanço, assim, grande que teve foi a gente encontrar, então, esse feromônio, e armadilhas que têm esse feromônio, elas capturam três vezes mais do que as armadilhas convencionais, tá? Nós estamos em processo ainda de desenvolvimento da tecnologia de liberação desse feromônio, porque se você chegar e colocar ele no campo, ele volatiliza muito rapidamente, então, a gente está em processo aí de desenvolvimento dessa tecnologia, tá? Essa é a que mais, assim, avançou em relação ao monitoramento, mas a velha armadilha continua aí o principal carro-chefe, colocada sempre ao redor da propriedade, a cada, aí a gente recomenda no mínimo a cada 500, mas tem fazendas que colocam a cada 150 metros, e é extremamente importante, assim, ajuda muito o produtor, tem muitos casos, assim, de produtores que observam entradas de psilídeo excessivas, ou produtores que não têm armadilha e vai perceber que teve uma entrada de psilídeo enorme depois que já, as plantas já estão doentes. Então, a armadilha serve como um termômetro, né, para te ajudar, então, a descobrir de onde está vindo e para saber a hora que o psilídeo está entrando na sua propriedade, né, e não esperar os seis a oito meses até expressar os sintomas, aí já não tem mais o que fazer, né. Tamara Moraes pergunta, em relação a porta-enxertos resistentes à doença, como andam os estudos, existe algum porta-enxerto já usado e recomendado? Olha, os porta-enxertos não é muito a minha especialidade, né, mas até o momento, assim, são os porta-enxertos tradicionais, limão-cravo, citromelo-swingo, enfim, esses são os mais utilizados e não tem, assim, trabalhos, pelo menos, assim, com o meu conhecimento que mostrem que uma planta com um porta-enxerto específico teria mais resistência ao não-algrim, por enquanto nós não temos esse estudo, ou não esse estudo, mas esse resultado disponível, assim, que pudesse dizer que uma espécie ou outra tornaria a planta mais resistente ao não-algrim, tá? André Mack pergunta, qual a recomendação da quantidade de armadilhas por hectare? Então, a armadilha, a nossa recomendação, ela não é feita por hectare, tá? Porque a armadilha, ela é sempre colocada no perímetro da propriedade, tá? Então, porque é onde sempre o inseto vai estar entrando, não adianta você colocar a armadilha interna, porque você não vai capturar se você fizer um controle correto, né? Então, a recomendação, como eu tinha falado antes, é no mínimo a cada 500 metros no perímetro da propriedade, tá? Mas, como eu falei, tem propriedades que colocam cada 150, 100, depende do interesse do produtor, da disponibilidade, né, da armadilha, para colocar. Ok. Acho que não há mais perguntas. muito obrigada, Arthur. Há mais perguntas, pessoal? Não, né? Muito obrigada pelas respostas, Arthur. Eu acredito que atendeu as expectativas de quem perguntou. Te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua ótima apresentação, para a gente também é um prazer muito grande ter egressos do nosso departamento, dando palestras para a gente, foi muito satisfatório, muito obrigada, de verdade. Obrigada a todos que assistiram, obrigada também ao pessoal dos bastidores aí, em especial a Beatriz, da comunicação. Opa, apareceu uma pergunta. Vou perguntar. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, 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 satisfação também ter uma pergunta sua. O manejo de borda, ele é eficiente, sim, a gente sempre recomenda o manejo de borda, só que a gente tem que sempre pensar em propriedades que você consiga planejar o plantio, de forma que facilite o manejo de borda. E também, essas métodos novos que a gente está falando do caolim, do caolim processado, do plantio uísca, esses produtos, a ideia deles é utilizá-los sempre na borda, porque muitas vezes esses produtos são mais caros, enfim, para auxiliar o produtor aí, que é o local onde você vai ter maior frequência de chegada do inseto. Então, assim, manejo de borda, planejamento do pomar para facilitar a pulverização, por exemplo, ou o manejo de borda é essencial. A gente sabe que com mares que são plantados paralelos à borda, você consegue ter uma maior eficiência de manejo de borda e uma menor entrada do psilídeo, porque as linhas de laranja seguram, então, a entrada do inseto, diferente de se fosse, por exemplo, um plantio perpendicular à borda, que facilitaria, criaria correntes de vento e jogaria o inseto mais para dentro da propriedade. a gente já sabe que isso, esse tipo de plantio também reduz a entrada da doença dentro do pomar. Carlos Alberto pergunta, Arthur, você considera que deveria deixar de se chamar psilídeo e passar a se chamar livídeo? Ó, essa é uma pergunta polêmica, né? Bom, o inseto está classificado agora dentro da família Livídeo, né? Mas, se a gente for pensar, ele está dentro da superfamília psilóidea, né? Então, como o nome já está consagrado e como é um nome comum, né, psilídeo, acho que não valeria a pena a gente mudar para Livídeo, não, eu acho que vamos continuar chamando ele de psilídeo mesmo e eu acho que isso não mudaria nada, não. Mais perguntas? Agora, acredito que é o fim dos questionamentos. Obrigada, tu, novamente, pela sua participação e, continuando, obrigada a todos que estão aqui conosco, todos que se interessaram pelo tema, vieram assistir, agradecer muito ao pessoal dos bastidores, em especial a Beatriz da comunicação do Fundecitrus, que estava aí presente nos auxiliando, agradeço também a todos que ajudou a essa palestra acontecer, né, então, se inscrevam no nosso canal do YouTube, pessoal, ativam o sininho para vocês receberem as notificações das novidades, nos sigam nas redes sociais também, vamos deixar o link na descrição do vídeo, o redirecionamento para as nossas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e LinkedIn, e fique de olho nas nossas redes, que estão vindo coisa boa por aí, e em nome do Galói, muito obrigada a todos. Opa, eu que agradeço a oportunidade, agradeço por tudo aí, e sempre que precisarem, estaria à disposição, tá? Um abraço a todos, e galera do Laboratório de Insetes Vetores e um abraço para todos. Tchau. 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 Tchau.